Nós estamos na CE 253, a CE que liga Pacajus a Cascavel, mais precisamente na Avenida Duca Pedro, número 5813, aqui é Distrito de Mangabeira. Nós estamos bem na entrada, mostra aqui Adnei, na entrada da água flor de lis, água adicionada de sais. Olha gente, o motivo de nós estarmos aqui, além de mostrar a localização da água flor de lis, é para mostrar também a importância de se beber uma água com procedência. Isso mesmo, aqui a água flor de lis é engarrafada e com certeza você irá conferir, através de técnicos da água flor de lis, a importância de uma água com procedência. Vem com a gente. Olha, aqui já na área que compreende a fábrica de engarrafamentos da água flor de lis, água adicionada de sais, estamos aqui com a doutora Maida Gurgel, ela que é tecnóloga de alimentos e também responsável técnica pelo engarrafamento e até mesmo pela qualidade da água, né, que aqui é engarrafada, né. Inicialmente doutora, um prazer falar contigo e com certeza fala um pouquinho da questão da qualidade da água, a importância da água para o consumidor em si. Bom dia. Ah, sim, bom dia. Então, nosso organismo, a gente precisa da água, não é? Então, a qualidade da água que a gente ingere é muito importante, não é? E, assim, a água flor de lis, ela se preocupa muito com a qualidade da água que a gente passa para o nosso consumidor. E a gente sabe que, assim, a água, dependendo da contaminação e tudo, pode trazer muitos males para a saúde, né. E esse mal é que a gente não quer passar para os nossos clientes de jeito nenhum. A gente garante a qualidade da água, a gente tem um tratamento da água, a gente, assim, trabalha realmente em parceria com a vigilância sanitária que vem aqui, que faz os procedimentos, que vê o que a gente está fazendo e, graças a Deus, a gente nunca teve problema. A vigilância sanitária, ela dispõe no site a relação das águas que estão próprias, né, que estão realmente podendo ser consumidas pelo consumidor. E, graças a Deus, a água flor de lis sempre está nessa relação. Isso, para mim, né, particularmente, que sou a responsável técnica, me deixa feliz mesmo, satisfeita. Eu trabalho com uma equipe muito boa. O Seio Carlos e a Dona Márcia são muito preocupados com isso. Isso é muito importante para a profissional que está, né, à frente. E, graças a Deus, a gente tem tido resultados muito bons. Eu te pergunto, assim, doutora, a questão de se ingerir uma água sem procedência, o que pode acarretar para o consumidor? Pois é, essa questão, assim, é bem importante mesmo. E foi muito boa a sua pergunta, porque a gente pensa, assim, não, a gente toma uma água contaminada, se não der certo, assim, pelo menos uma diarreia. Mas não é. É tão complicado isso, porque a gente tem inúmeras doenças que podem ser causadas por uma água contaminada que a gente ingeriu. E, assim, a diarreia é um sintoma, mas essa diarreia pode ser causada por uma bactéria que pode prejudicar mesmo o seu organismo, né. E dependendo do organismo da pessoa, se está debilitada, é um idoso, é uma criança, infelizmente é muito grave, mas pode levar até a óbito, né. Então, gente, cuidado com a água que vocês consomem. Prestem atenção se ela está na relação da vigilância sanitária, né. Prestem atenção se ela tem o selo, porque a vigilância sanitária, junto com a Cefaz, é que liberam esse selo. Vê se o selo não está danificado. Então, isso mesmo, violado. E, assim, eu garanto que a água flora de lixo não tem esse problema. Olha, é bom que se frise também, isso que a doutora mencionou, é algo, assim, muito importante, porque uma água contaminada, ela poderá deixar sequelas irreparáveis, né. Sim, porque dependendo da bactéria que está contaminada, a água vai mexer com o teu sistema nervoso, vai prejudicar os teus rins, vai prejudicar o fígado. Então, é o organismo, né, da gente que a gente tem que ter cuidado, né, a gente tem que saber o que é que a gente está colocando para dentro. Então, vamos ter cuidado com a água, com o alimento que a gente está consumindo, e eu, como a gente está falando da água, né, e com a água que a gente está consumindo. Doutora, nós estamos aqui numa área, que é uma área privilegiada, né, onde, na verdade, vários poços, né, foram cavados aqui, analisado tecnicamente, é bom que se frise. Mas, assim, uma água como essa, da última vez que eu estive aqui, é bem verdade, eu bebi na mão, né, mas mesmo assim, a água fludilíce ainda é adicionada. A importância de se adicionar sais minerais na água. É, porque, assim, a nossa água quer água adicionada de sais. A gente tem um cuidado muito grande de adicionar os sais, a vigilância sanitária exige uma quantidade mínima, né, e a gente adiciona os sais. Mas, que a gente tem que ver que realmente tem que ser alimentício, né, tem que ser alimentício, a gente tem a ficha técnica, a gente tem toda a documentação de prova, tem que atingir os requisitos da vigilância sanitária, né. E a questão que você disse, a água é muito boa, e realmente é muito boa, você disse que provou, né, atomei a água do poço e tal. Se a gente, assim, apesar da gente estar vendo aqui uma área verde, realmente é muito boa, porque a gente não tem questão de contaminação por esgoto, né, não tem, é, essa contaminação de cidade grande, né. Se contaminar o lençol freado. Isso. E a gente também tem a questão da higienização do poço, a gente não deixar, porque é longe de esgoto e tal, que a gente não tem o cuidado, não. A gente tem o cuidado também da higienização do poço, é, de ter o período certo, né, de fazer essa limpeza e a gente segue criteriosamente. Doutora Maida Gugel, dia 22 de março é justamente o dia mundial da água. Isso. O que dizer nesse momento? Eu acho que a água é tudo, você passa sem um feijão, sem um arroz, sem a comida e sim, sem o seu alimento necessário, mas sem a água você não passa. É, sem a água é complicado mesmo, realmente o organismo pede a água e a gente tem que ingerir a água. E aí eu digo assim, pessoal, ingiram água de qualidade e flor de lice. Com certeza, eu queria agradecer e o Grupo Guarani de Comunicação se sente, assim, desvongiado em estar participando desse crescimento da flor de lice, porque o crescimento é importante, a divulgação é importante, mas a qualidade é fundamental. Com certeza, com certeza, pessoal. E é como eu falei anteriormente, o seu Carlos, a dona Márcia, eles são muito preocupados com a qualidade da água, né, e a profissional se sente, assim, trabalhando num local muito bom, né, de ter as pessoas comprometidas realmente, não só em venda, né, mas também na qualidade da água que a gente está colocando para o consumidor. Você quer saber a dimensão do crescimento da água flor de lice? É justamente essa promoção que nos foi repassada há poucos instantes, é de que estamos chegando, não, já ultrapassamos a marca dos mil, um milhão de engarrafamentos. Você fala um pouco sobre isso, doutora. Pois é, isso aí é bem interessante, né, porque a gente, quando o seu Carlos me chamou para trabalhar com ele, ele disse assim, Maida, olha, eu quero a qualidade da água e, assim, eu quero vender e vender saúde, né, digamos assim. E aí, hoje, nós estamos aqui com um milhão de água, mais de um milhão de água, né, e parece que tem uma promoção aí, alguma coisa bem legal. A promoção é a seguinte, a dona Márcia já pôde revelar para a gente, viu, é, você estará participando, se você achar, você estará participando, né, de ganhar vários garrafões de água flor de lice e também uma noite em especial degustando, né, um camarão, né, que vai na churra. É, parece que é um rodízio, né, aí alguma coisa. Pronto, e aí, pessoal, vamos ver. Um milhão. Como é, a gente tem aí um milhão, né, e o que a dona Márcia disse é que parece que esse garrafão que está com o selo de um milhão já está rodando por aí. Está circulando. Já está circulando por aí e aí a pessoa que comprar esse garrafão com esse selo de um milhão vai participar desse rodízio, né, vai ter esse rodízio aí, um casal e tal, acho que vai ser bem legal. Olha, e outra coisa, viu, acompanhe a programação da FM Guarani, programa ponto a ponto, com certeza você estará concorrendo a vários garrafões da água flor de lice. Doutora Maida, obrigado pela atenção, acho que, parabenizar a doutora pelo trabalho, pelo zelo com a água flor de lice, acho que é importante, né, passamos aí de um milhão de engarrafamentos, um milhão distribuindo saúde, né. É, justamente, distribuindo saúde e a gente vê que é a satisfação das pessoas, porque se não tivesse um milhão de vendas é porque não estavam satisfeitos, né. Então, pessoal, vamos lá, flor de lice. Ok, está aí. Alex Montenegro, com certeza é prazeroso fazer uma matéria como essa, que quer falar de coisa boa, falar de saúde e, acima de tudo, falar da água mais vendida aqui na região, que é a flor de lice. Olha, essa imagem que vocês observam aí, é justamente que é de suma importância para o controle, além da vigilância sanitária, a questão do usuário, né, doutora? Isso, é porque, como eu falei pra vocês, o selo é dizendo, né, que realmente a empresa está ok, né, perante a Cefaz e a vigilância sanitária, né. E aí é no selo também que vocês vão ver a questão da numeração, né. A promoção do milhão de engarrafamentos. Isso mesmo, então tem aí embaixo essa numeração, vocês vão olhar, né, procuram aí, quando vocês forem comprar, procuram garrafa de um milhão, de um milhão aí, essa numeração, e aí está na promoção. Música